Bom dia pessoal, aqui é o Neto da Águia Assistência Técnica de Sinop do canal Bastidores da Mecânica. Eu estou aqui na VS, Retífica de Cabeçote, do meu amigo Valdeci. Ele trouxe do Rio de Janeiro um know-how, uma experiência boa, mexer em cabeçote em motor. Trouxe bastante qualidade nessa parte aí. E eu quero mostrar para vocês agora o processo, o passo a passo de uma Retífica de Cabeçote. Será que ela é esse bicho de sete cabeças? Ou é um bicho só de seis cabeças? Vamos procurar aqui, vamos entrar aqui dentro, vamos fazer um tour agora dentro da Retífica do Valdeci. Aqui ó, essa máquina aqui, ela é uma máquina de teste de trinca de cabeçote. Ela, o cabeçote acondicionado nela, nesses mancaus ali ó, ela injeta água pressurizada, água aquecida pressurizada. E essa água aquecida numa pressão que faz uma simulação de uso do motor, ela consegue mostrar aonde está o trinco. Que aonde tiver um trinco no cabeçote, no trinco, alguma imperfeição, vai ter um vazamento de água. Aí essa água, dependendo do trinco, o cabeçote estará condenado. Em seguida, para auxiliar na identificação, desses possíveis trinco, seu local exato, tem essa câmera aqui ó, essa câmera endoscópica. Seria como uma endoscopia. Ela entra ali nas galerias do cabeçote e vai filmando aqui por um aplicativo no celular. E vai trazendo a imagem aqui pra gente olhar, fazer uma avaliação minuciosa do cabeçote. Porque o cabeçote é uma peça de vital importância no motor. Está totalmente relacionada com a parte de arrefecimento. É por isso que o teste é feito com água aquecida. Essa outra máquina aqui, é uma máquina de retífica de pastilha. Que quando as pastilhas que vão em cima do tucho, elas são... As pastilhas que vão no tucho, elas são retificadas para um assentamento ideal. Esse outro torninho aqui ó, é um torninho para confecção. Esse torno aqui ó, é um torno para confecção de série de válvula e pequenas peças do cabeçote. Para fazer com precisão, sob medida. Cada cabeçote, digamos assim, cada cabeçote é uma história. E ao lado aqui ó, nós temos essa máquina aqui ó, é uma máquina brunidora de cilindro. Ela faz, ela cria umas rugosidades, ela cria uns raios dentro do cilindro para possibilitar a movimentação de óleo lubrificante ali. E um perfeito funcionamento dos pistões com os anéis dentro do cilindro do motor, naquele movimento de sobe e desce. Essa outra aqui é uma faceadora de cabeçote. Ela faz uma planha na face do cabeçote. A face é o local onde o cabeçote se prende na junta e no bloco. Ela faz um perfeito assentamento entre o cabeçote, a junta e o bloco do motor. Temos essa outra máquina aqui, ela é a retífica de válvula. Vamos ter uma válvula aqui no jeito aqui e vamos mostrar para vocês como é que é feita uma retífica. Aquela pedra ali ó. Ela escareia a válvula. E veja aqui, o perfeito assentamento aqui. É nesse local aqui, onde a pedra fez a retífica, que vai ter toda a vedação do cabeçote. Então você pode perceber que o Valdeci está completinho aqui com o seu, na sua retífica, o seu laboratório, como a gente chama. Essa aqui é como quando um cabeçote chega do cliente, no primeiro momento que tem, é dessa maneira aqui. Ele chega, vem para esse local aqui, onde é desmontado. Feita uma pré-lavagem para tirar a sujeira mais grosseira. E fazer uma avaliação já inicial para ver se pode dar prosseguimento da retífica. Após eu constatar que ele está em condições ideais de fusão retífica, ele vem para cá e aqui nessa bancada é feita uma avaliação visual de trinca. Coloca ele ali em cima, com o auxílio dessa luneta aqui. Parece que ele é o deputativo, né? Com o auxílio dessa luneta é feita uma avaliação visual. Porque tem trinca de cabeçote, galera, que é o seguinte, ela é visual, ela é grande mesmo. E tem outras que são menores e precisam de um auxílio. E tem algumas que só aparecem naquela máquina de teste de trinca lá que a gente viu em primeira mão. Em seguida, ele é feito a lavagem aqui no Chernobyl do Carioca, aqui o lavador dele. Carioca é o Valdeci, a mesma pessoa, tá gente? E aqui está o cabeçote. Pronto para ser feita a montagem. Ele já passou por todo esse processo que vocês viram de testes, de assentamentos. Isso, claro, isso leva horas. Essa aqui é a famosa carcaça do cabeçote, ou o cabeçote em si, o casco dele. Esse eixo aqui é o eixo chamado comando de válvulas. Então as válvulas, elas são compostas, oito válvulas, esse cabeçote é um motor de oito válvulas. Quatro de admissão, quatro válvulas de escape. Essas válvulas, esta arte, com esta parte mais achatada na ponta aqui. A válvula, ela é no cabeçote, ela vem aqui e é condicionada aqui neste local. Este local tem essa outra peça, essa arruela que vocês estão vendo aqui de cor diferente do cabeçote. Ela é chamada sede de válvula. Essa sede de válvula também precisa passar por assentamento. O assentamento feito por ela é com essas pedras aqui, cada pedra de um tamanho. Com o auxílio desta pasta, o técnico vê qual pedra ajusta melhor aqui no grau. Ele com o auxílio de uma pneumática, ele faz aqui o assentamento. Porque aqui tem um assentamento perfeito entre válvula e sede, para que não escape nenhum tipo de compressão do motor. A válvula, para ela ter esse movimento de fechar e abrir, ela sobe e desce no cabeçote aqui. Ela faz esse movimento aqui. Ele não está saindo de linha reta, porque esse cabeçote está sem o guia de válvula. O guia de válvula é outra peça. Este tubo aqui é necessário, vai ser substituído por estes tubos novos aqui. Aqui tem uma válvula, opa, caiu aqui a ferramenta do guia. Aqui tem um guia, um guia do velho para ser substituído. Perceba aqui que tem outra peça aqui em cima, que é essa aqui. É o chamado retentor de válvula. Você sabia que esse retentor aqui faz até mesmo o óleo do motor abaixar? Sim, quando o óleo passa por ele, pela válvula, ele entra na camisa de combustão e consome o óleo do motor. Não é só anéis gasto ou virado ou quebrado que faz consumir o óleo do motor. A guia, como diz o nome, ela direciona, ela guia a válvula dentro da carcaça do cabeçote. E esse retentor aqui, ele está montado aqui em cima. Consegue ver ele aqui, essa parte? Esse retentor aqui faz a vedação para que nesse local aqui só esteja a lubrificação necessária. Esse comando de válvula, veja que ele tem aqui uns volumes excêntricos. Com uns quêmeos excêntricos, um para um lado, outro para o outro. Aqui o engenheiro que projetou o motor já calculou qual era o grau de abertura de cada válvula. Ele necessita deste retentor que vai aqui na frente do eixo de comando. É o retentor do comando de válvula. Então, portanto, assim sendo, é desta maneira que se faz uma retífica de cabeçote. Você viu que mão de obra, você viu como é que é um processo complicado, demanda muitas etapas num processo. É por isso, gente, que ao escolher uma oficina, procure alguém que tenha conhecimento, que saiba exatamente o que é um carro. Perceba o seguinte. Quantos processos são necessários, quantas etapas para fazer a retiva de um cabeçote? Tem que ser uma coisa exata, precisa. Não deixe seu carro em qualquer oficina, não deixe seu carro em qualquer profissional. Procure informações, procure sempre levar seu carro em alguém que tenha capacidade técnica. Porque ainda não acabou a retífica do cabeçote. Para finalizar todo esse processo, para ver se foi tudo feito de acordo com a gente imagina e prevê, é utilizado esta máquina aqui, um vacuômetro. Ele cria vácuo, ele produz vácuo. Esse vácuo é lançado dentro do cilindro do motor. Aqui. E é feito todo o teste de estanquiedade, todo o teste de vedação do cilindro, das válvulas e do cabeçote. Para ver se foi tudo correto, tudo ficou perfeitamente como deve ser no motor. E vou resumir com duas palavras. Para. Bem. Depois de todo esse procedimento, está aqui feito o cabeçote pronto para ser entregue para a oficina e ser levado para o cliente colocar no seu carro. Ele vai nessa embalagem acondicionada assim, para que nenhum tipo de impureza, imperfeição, poeira, terra, pedaço de junta, estopa, entre em contato com o cabeçote. Ele deve ser aberto só no momento da montagem. Sai da retífica, vai direto para a oficina e na oficina o mecânico prepara o motor para receber o cabeçote. E aí sim, ele tira da embalagem e coloca e estala no motor. Beleza pessoal? Então é isso aí. Aquela recaminete da W4 2001. O cabeçote está sendo montado aqui agora. Assim que entregar, ele já monta para o cliente. E vamos trazendo para vocês mais informações do dia a dia, dos bastidores da mecânica. Pessoal, valeu. Tamo junto. Qualquer coisa, procura a Águia Extensatecna em Sinop. Que nós estamos de asas abertas esperando você. Isso é o contato. Até mais. Aí pessoal. A partida inaugural da SW4 com o cabeçote identificado e no radiador também. Foi feita uma revisão nele. Tinha três furos no radiador. Foi limpo e varitado. Corrigido e consertado. Tamo aqui agora. Temos a partida. Para que ele aqueça e a gente possa fazer uma avaliação. de como ficou o motor. É após a Sinop. Daqui a pouco vamos dar uma volta nele. E vamos fazer uma avaliação total do serviço. Até mais.